Oh, lua branca de fulgores e de encantos Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Oh, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és desce do céu, oh lua branca Essa amargura do meu peito, oh vem, arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu aparecias A brilhar em noite calma e constelada E a tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela chorar a soluçar cheia de pejo Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo E ela partiu, me abandonou assim Oh, lua branca, por quem és tem dó de mim Ajoelhado junto aos pés da minha amada Ai, por quem és desce do céu, oh lua branca Essa amargura do meu peito, oh vem, arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração Ajoelhado junto aos pés da minha amada